Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu quero mostrar o antes e o agora de atrizes da dramaturgia brasileira, maiores de 70 anos com idade atualizada. Você vai conhecer um pouco sobre a carreira de cada uma delas e como estão hoje em dia. Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos conteúdos em primeira mão. Depois me conte de qual dessas atrizes você gosta mais e qual é a mais bonita, além de me dizer de qual cidade você assiste esse vídeo. Que Deus te abençoe. Maria Cláudia é atriz e ex-modelo brasileira. Sua primeira novela foi Verão Vermelho em 1970 na Globo, no papel de Patrícia. Além desse trabalho, ela atuou também em Feijão Maravilha, Plumas e Paetês e Pão Pão Beijo Beijo. No final da década de 1970, a atriz foi eleita uma das mulheres mais lindas do Brasil. Entre 1976 e 2017, foi casada com o escritor Luiz Carlos Maciel, de quem ficou viúva. O casal não teve filhos. Em 1983, deixou a carreira de atriz para se tratar de um problema nas pregas vocais, o que a impossibilitou de atuar durante um bom tempo. Retomou a carreira em 1992 na novela Deus nos acuda, contrassenando com Glória Menezes, além de ter trabalhado em outras produções da Globo, Como Você Decide e Linha Direta. Em 2004, Maria Cláudia foi trabalhar na Recó TV, onde integrou o elenco das novelas Escrava Isaura, Caminhos do Coração e Amor e Intrigas, além de ter feito uma participação em Uma Rosa com Amor no SBT. Maria Cláudia de Souza Santos nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1949. Longe da televisão, seu último trabalho foi no sitcom Louca Família, interpretando a Leinha, em 2010, na Recó TV. Atualmente, a atriz está com 73 anos de idade. Neuza Maria Faro. Nome artístico de Neuza Maria Ferreira Rosa. É uma atriz, compositora, escritora, autora, dubladora e pianista brasileira. Nasceu em 18 de fevereiro de 1945, em Sorocaba, São Paulo. Começou sua carreira de atriz de televisão no teleteatro, em 1974. Trabalhou em emissoras de TV, incluindo Band, Globo e SBT. Na emissora carioca, Neuza Maria atuou em novelas como Torre de Babel, Alma Gêmea, O Profeta, Caras e Bocas, entre outras. Seu último trabalho na televisão foi em 2016, quando interpretou a Dona Margarida, na novela Eta Mundo Bom. Neuza Maria Faro. Atualmente, está com 77 anos. Fera Gimenez. É atriz e psicóloga brasileira. Ela é mãe da apresentadora Luciana Gimenez, e do ator Marco Antônio Gimenez. Foi casada com Jesse Valadão, de quem ficou viúva em 2006. Trabalhou em novelas da Globo, incluindo Guerra dos Sexos, Amor com a Moça e Paga, A Próxima Vítima, entre outras. A atriz nasceu em São Paulo, no dia 14 de setembro de 1948. Sua última novela foi Tempo de Amar, interpretando a personagem Luísa Moreira, em 2018. Veras Gimenez mora no Rio de Janeiro e tem 74 anos de idade. Jussara Freire. Iniciou sua carreira na Record TV, na novela Venha Ver o Sol na Estrada, no papel de Celina. Passou por outras emissoras, como Rede Tupi, SBT, Bandeirantes, Rede Manchete, até chegar a Globo, em 2001, onde atuou em produções como Os Maias, Coração de Estudante, Esperança, Cabocla e Belíssima. Posteriormente, a atriz voltou para a Record e trabalhou em novelas como Vidas Opostas e Chamas da Vida. Retornou ao SBT para fazer uma participação em Uma Rosa com Amor. Em 2012, voltou a Record TV para atuar na novela Máscaras, dando sequência a Pecado Mortal, Milagres de Jesus, Escrava Mãe e Apocalipse, na mesma emissora. Em 2019, Jussara Freire voltou novamente à Rede Globo para interpretar a Nilda Matheus, em A Dona do Pedaço. Esteve em Quanto Mais Vida Melhor, em 2021, no papel de Turninha. Jussara Rocha Freire veio ao mundo no dia 8 de fevereiro de 1951, em São Paulo. A atriz teve dois maridos, Edinaldo Freire, entre 1970 e 1973, e Marcos Caruso, de 1974 a 1994. Jussara Freire está no ar na minissérie Independências, da TV Cultura, na pele de uma fazendeira escravocrata. A atriz atualmente está com 71 anos de idade. Renata Sorra é uma atriz e produtora teatral. Nascida no Rio de Janeiro, no dia 21 de fevereiro de 1947. Atuou em inúmeras produções da Globo, incluindo novelas como Roda de Fogo, Rainha da Sucata, Pátria Minha, A Indomada, Senhora do Destino, entre outras. Foi casada com Carlos Vereza, entre 1969 e 1971, com Marcos Paulo, entre 1981 e 1984, e com Euclides Marinho, nos anos de 1986 a 1991. Sua última atuação na televisão foi na série Filhas de Eva, produzida pela Globo e lançada no Globoplay em 2021. Renata Sorra atualmente está com 75 anos de idade. Marieta Severo é uma atriz, roteirista e produtora teatral brasileira. Famosa por interpretar papéis de destaque em produções da Globo, como Helena, de A Comédia da Vida Privada, Alma, de Laços de Família, Dona Nenê, de A Grande Família, entre outros. A atriz nasceu no dia 2 de fevereiro de 1946, na cidade do Rio de Janeiro. Foi casada com Carlos Vergara, entre 1964 e 1965, e com Chico Buarque, entre os anos de 1966 e 1999, com quem teve uma filha, Silvia Buarque. Atualmente, a atriz está casada com Aderbal Freire, desde 2004. Esteve em Um Lugar ao Sol, interpretando Noca, entre 2021 e 2022. Seu último trabalho na televisão foi em 2022, na série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Marieta Severo da Costa tem 76 anos. Ângela Vieira é atriz, bailarina e coreógrafa brasileira. Se destacou em novelas da Globo, como Corpo Santo, A Idade da Loba, Por Amor, Terra Nostra, Senhora do Destino, entre outras. Ângela Vieira nasceu no dia 3 de março de 1952, no Rio de Janeiro. Foi casada com Roberto Frota, entre 1983 e 1997, e atualmente está casada com Miguel Paiva. Seu trabalho mais recente na televisão foi na novela Além da Ilusão, interpretando a personagem Lisier, em 2022. Ângela Vieira está com 70 anos de idade. Vera Fischer nasceu no dia 27 de novembro de 1951, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. A atriz se destacou em novelas da Globo, como Perigosas Peruas, no papel de Cidinha, Pátria Minha, como Lídia, O Rei do Gado, no papel de Helena, Laços de Família, como Helena também, entre outras. A atriz foi casada com Perry Salles, entre os anos de 1972 e 1987, e com Felipe Camargo, entre 1988 a 1995. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série Meu Amigo Bussunda, lançada no Globoplay em 2021. Vera Fischer atualmente está com 71 anos de idade. Marília Gabriela é uma jornalista, apresentadora de televisão, atriz, escritora e ex-cantora brasileira. Esteve atuando em produções da Globo, como Senhora do Destino, A Diarista, Sob Nova Direção, JK, Duas Caras, entre outras. É muito conhecida também por apresentar o extinto programa De Frente com Gabi, no SBT, onde entrevistava os convidados frente a frente, cara a cara. Marília Gabriela Baston de Toledo nasceu na cidade de Campinas, São Paulo, no dia 31 de maio de 1948. Foi casada com Reinaldo Haddad, entre 1970 e 1974, com José Wallace Concrani, com quem teve dois filhos, entre 1976 a 1986, quando se divorciou. Além desses relacionamentos, a famosa esteve casada também, com Reinaldo Genechini, entre 1999 e 2006, se divorciando também. Marília Gabriela atualmente está com um canal no YouTube, intitulado Gabi de Frente de Novo, entrevistando convidados famosos. A artista está com 74 anos de idade. Ângela Leal é uma atriz brasileira e mãe da também atriz Leandra Leal. Iniciou sua carreira na televisão na novela Irmãos Coragem, em 1970, na Globo. Além desse trabalho, atuou também em outras produções da emissora, como Selva de Pedra, Roque Santeiro, Rainha da Sucata, entre outras. Ângela Maria Rodrigues Leal nasceu no dia 8 de dezembro de 1947, na cidade do Rio de Janeiro. Foi casada com Júlio Braz e Silva, entre 1981 e 1993. Seu trabalho mais recente na televisão foi na série Sob Pressão, entre 2017 e 2018, na Globo, interpretando Dona Noêmia. Ângela Leal tem 74 anos de idade. Nívia Maria é uma atriz brasileira, irmã da também atriz Glauci Graieb. Em 2003, se destacou em A Casa das Sete Mulheres, interpretando Dona Maria, na Globo. Ganhou prestígio também na novela O Profeta, em 2006, dando vida a Lia. Além desses papéis, Nívia ganhou destaque também em Desejo Proibido, na Pele de Magnólia, em 2007, na emissora Carioca. Foi casada com Renato Master, de 1966 a 1967, com Edson França, entre os anos de 1968 a 1975, e com Erval Rossano, entre 1976 e 2003. Nívia Maria Cândido Graieb, nasceu em 7 de março de 1947, na cidade de São Paulo. Sua última novela foi A Dona do Pedaço, no papel de Evelina, em 2019, na Globo. Atualmente, a atriz está com 75 anos. Glauci Graieb, iniciou sua carreira na radionovela Uma Sombra em Minha Vida, em 1964. Posteriormente, foi para a televisão, para atuar na novela O Caminho das Estrelas, na extinta TV Excélsio. Passou por várias emissoras de televisão, incluindo a Globo, onde atuou em novelas como As Três Marias, Paraíso Tropical, Ciranda de Pedra, Caminho das Índias, entre outras. Glauci Maria Cândido Graieb, nasceu no dia 23 de agosto de 1948, na cidade de São Paulo. Sua última novela foi Tempo de Amar, na pele da personagem Madame Helena, em 2017. Atualmente, a atriz está com 74 anos de idade. Bete Mendes é uma atriz e política brasileira. Nasceu na cidade de São Paulo, no dia 11 de maio de 1949. Atuou em mais de 30 obras na Globo, com destaque para o Rebú, em 1974, e Sinhazinha Flor, que protagonizou em 1977. Além desses trabalhos, ela também se destacou na minissérie A Casa das Sete Mulheres, em 2003, entre outras produções. Foi casada com Denis Carvalho, entre 1970 e 1975. Sua última novela foi Tempo de Amar, na pele da irmã Imaculada, em 2017, na Globo. Atualmente, Elizabeth Mendes de Oliveira tem 73 anos. Eliane Giardini fez vários papéis importantes em novelas da Globo, incluindo Isaura, em Felicidade, Dona Patroa, em Renascer, Viúva Neuta, em América, Pérola, em Eterna Magia, Indira, de Caminho das Índias, entre outros. Eliane Terezinha Giardini nasceu em 20 de outubro de 1952, em Sorocaba, São Paulo. Foi casada com Paulo Betti entre 1973 e 1997. Sua última novela foi Amor de Mãe, em 2021, no papel de Vera Amorim, na Globo. Eliane Giardini atualmente está com 70 anos de idade. Regina Duarte estreou sua carreira na extinta TV Excélsio, em 1965, ao atuar na novela Deusa Vencida. Trabalhou em Irmãos Coragem, na Globo, em 1970, além de Selva de Pedra, Despedida de Casado, Roque Santeiro, Rainha da Sucata, Por Amor, entre outras. A atriz nasceu em 5 de fevereiro de 1947, em Franca, São Paulo. Foi apelidada de A Namoradinha do Brasil, graças à novela Minha Doce Namorada, onde interpretou a órfã Patrícia, em 1971. Foi casada com Daniel Filho, entre 1978 e 1979. Também com Del Rangel, de 1983 a 1995. Tem uma filha, que também é atriz, chamada Gabriela Duarte. A novela mais recente de Regina Duarte foi Tempo de Amar, em 2017, na Globo. Atualmente, a atriz está com 75 anos. Débora Duarte, nome artístico de Débora Susan Duque. É uma atriz e poetisa brasileira. Fez muitos papéis de destaque em novelas da Globo. Entre eles estão Vilminha, de Pecado Capital, Camila, em Coração Alado, Eloá, em Corpo a Corpo, Joana Mendonça, em Bebê a Mordo, Maria do Socorro, em Terra Nostra, entre outros. A atriz nasceu em 2 de janeiro de 1950, na cidade de São Paulo. Foi casada com Gracindo Júnior, de 1972 a 1976, e com Antônio Marcos, entre 1976 a 1980. Ela tem duas filhas, as atrizes Paloma Duarte e Daniela Duarte. Seu trabalho mais recente na televisão foi Em Um Lugar ao Sol, no papel de Eva Assunção, entre 2021 e 2022, na Globo. Atualmente, Débora Duarte está com 72 anos de idade. Jandira Martini é uma atriz, autora e produtora brasileira de peças teatrais. Iniciou na televisão em 1983, na Band, na novela Braço de Ferro. Posteriormente, foi trabalhar na Globo, atuando em telenovelas como Roda de Fogo e Sassaricando. Anos depois, trabalhou na extinta TV Manchete e no SBT. Depois, a atriz retornou a Globo para integrar o elenco de novelas como O Clone, América, Desejo Proibido, Caminho das Índias, entre outras. Jandira Lúcia Lália Martini nasceu na cidade de Santos, São Paulo, no dia 10 de julho de 1945. Seu trabalho mais recente na televisão foi em 2018, no programa Viver do Riso, no canal Viva. Atualmente, Jandira Martini está com 77 anos de idade. Maria Zilda, Bethlen Bastos Mais conhecida como Maria Zilda, é uma atriz e produtora brasileira. Sua primeira novela foi Fogo sobre a Terra, em 1974, na Globo. Entre seus papéis marcantes em novelas da emissora carioca estão Regina, de Meu Destino é PK, Karina, de Hipertensão, Ângela, de Bebê a Bordo, Marisa, de Top Model, Bia, de Corpo e Alma, Valkyria, de Olho no Olho, Ema, de Etamundo Bom, entre outros. Maria Zilda nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro de 1951. Foi casada com Roberto Talma entre 1974 e 1983. Seu último trabalho na televisão foi na série Pico da Neblina, interpretando Suzete no canal pago HBO Max, em 2019. A atriz tem 70 anos de idade. Sinira Camargo Iniciou sua carreira na extinta TV Tupi, na novela Cheque Mate, em 1976. No ano seguinte, atuou em Cinderela 77. A atriz chegou na Globo, no ano de 1982, para trabalhar no programa Caso Verdade. No mesmo ano, fez Piquenique Classe C, na TV Cultura. Voltou a Globo em 1983, para atuar em Pão Pão, Beijo Beijo, emendando com corpo a corpo, e um sonho a mais. Daí pra frente, foi praticamente uma novela por ano, incluindo, Direito de Amar, Que Rei Sou Eu, Top Model, Lua Cheia de Amor, Despedida de Solteiro, Tropicaliente, História de Amor, Vira Lata, Era Uma Vez, Terra Nostra, e A Casa das Sete Mulheres, que foi ao ar, em 2003. Sinira Ferreira de Camargo, nasceu no dia 8 de fevereiro, de 1952, na cidade de Pilar do Sul, São Paulo. Após 17 anos longe da TV, a atriz atuou na novela Amor de Mãe, em 2020, no papel de Tânia Matos, sendo esse seu último trabalho na TV, até o momento. Sinira Camargo, atualmente está com 70 anos de idade. Lúcia Alves, é uma atriz brasileira. Trabalhou em diversas novelas da Globo, como Irmãos Coragem, Bicho do Mato, Barriga de Aluguel, Tropicaliente, O Cravo e a Rosa, entre outras. A atriz nasceu no dia 4 de outubro, de 1948, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi casada com Fred Schlesinger, entre 1973 e 2007. Seu último trabalho na televisão, foi no seriado República do Peru, interpretando Memê, na TV Brasil. Atualmente, Lúcia Alves está com 74 anos. Esse então foi o vídeo do antes e o agora de atrizes da Globo, maiores de 70 anos de idade. Por favor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Responda e me diga, qual dessas atrizes é a mais bonita e quem está envelhecendo melhor? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!